Chama! 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 Tipo, tipo, shake no bagulho Quero ver peitar o chefe É o Dredd e o Gegê E caramba! Se liga, vai! É tudo seu, delícia Ou tá sozinha porque quer Falta de homem não é Tá me olhando demais E eu já sei o que tu quer E é né, e é Ei, pode vir, você pode sucluir Isso tudo aqui é seu e não para por aqui É só uma demonstração pra te impressionar De onde veio ter mais, então pode relaxar Só de olhar pra minha carteira o olho dela cresceu Então chama as amiguinhas que isso aqui é tudo seu Isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Toma esse guardão de ouro e fala o GG que me deu Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Toma esse carro do ano e fala o GG que me deu Olha o que eu ganhei, amiga Ou tá sozinha porque quer, falta de homem não é Tá me olhando demais e eu já sei o que tu quer E é né, e é Ei, pode vir, você pode sucluir Isso tudo aqui é seu e não para por aqui É só uma demonstração pra te impressionar De onde veio ter mais, então pode relaxar Só de olhar pra minha carteira o olho dela cresceu Então chama as amiguinhas que isso aqui é tudo seu Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Mas isso aqui, isso aqui, isso aqui é tudo seu Toma esse carro do ano e fala o dread que me deu Olha pro DJ É o dread e o GG Essa é pra você, maninha Juntou com quem? Ó, delícia DJ, solta o bastão Que a novinha quer mexer o popôzão O DJ aumenta o paredão Que a menina quer mexer o popôzão Vai mexendo e vai mexendo e vai mexendo o popôzão E vem mexendo, vem